Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. E nós encerramos esta edição do Rádio Fatos com o comentário verdade do escritor Alamar Regis. Olá amigos, há um velho ditado que diz, todo povo tem o governo que merece. É verdade, todo povo tem o governo que merece. Por que isto? Ora, é óbvio, quem elege o governante é o povo. O pior de tudo é que quando os problemas surgem, a educação não funciona, a saúde não funciona, a violência impera porque a segurança pública não funciona, o Estado vira um caos, as ruas das cidades esburacadas, iluminação deficiente, corrupção correndo solta. Aí o povo vem, no maior cinismo do mundo, reclamar, comentar nos bares, nos botecos, nas rodadas de bate-papos que tudo está uma porcaria. É aí que eu pergunto. E por que você votou nesse desgraçado para prefeito da sua cidade, seu infeliz? Ou para o governador do seu Estado? Será que você não tem o mínimo de inteligência para fazer análises frias e raciocinadas em cima da vida de cada candidato antes de votar nele? Será que você não tem o mínimo de inteligência para saber que o nosso voto vale ouro e que ele deve ser dado a candidatos honrados, decentes, honestos, íntegros e competentes e não em rotulação partidária? Será que você não sabe que paixão por bandeira partidária é coisa que só cabe na cabeça de gente imbecil e idiota? Meus amigos, eu não posso acreditar que os brasileiros, anestesiados pelo futebol da Copa do Mundo, tenham se deixado cegar tanto a ponto de não perceberem as malandragens, as safadezas e as picaretagens que estão sendo feitas no país, que são as tais alianças partidárias para as eleições de outubro. Pelo amor de Deus! Acompanhem nos jornais e nas principais revistas o nível de sujeira que está havendo em nosso país praticada pelos partidos, tanto grandes como pequenos. As negociatas chegam a ser vergonhosas. O nosso partido só apoiará o candidato ou candidata do seu se vocês nos garantirem cinco ministérios, seis autarquias, tantos isto e tantos aquilo. Bom, cinco ministérios não podemos lhe garantir, porque você sabe, né? Precisamos também dar alguns para o partido X, que está na nossa coligação, mas a gente dá três ministérios para vocês. Bom, se for três ministérios dos melhores, tipo Previdência, o da Educação, o da Saúde, aí a gente fecha. Sabe, é que esses aí nós temos que garantir para o nosso próprio partido, porque os nossos próprios militantes já nos cobram e nos pressionam muito. Por que fazem questão de ministérios considerados poderosos? Porque são os que movimentam mais dinheiro e dá para fazer mais jogadas e mais negociatas, inclusive com empreiteiras, alimentando mais a corrupção e enriquecendo mais safados e descarados. Não existe idealismo, não existe caráter, não existe patriotismo, não existe valor moral nenhum. O importante é a alimentação dos interesses particulares do sem-vergonha. Por isso eu te peço, meu amigo ouvinte, que sei que tem uma visão mais profunda e sabe muito bem o que é isto. Pelo amor de Deus! Oriente a sua empregada doméstica, o marido dela, os seus vizinhos, os conhecidos moradores das favelas e das áreas mais carentes, que normalmente são os mais manipulados pelos safados e espertalhões. Para que saibam sobre isto, que isto existe. Para que conheçam o nível de safadeza que é capaz de fazer a classe política e para que repudie esse tipo de coisa. Existe partido nanico que também é sem vergonha. Foi construído para vender o pouco tempo que tem na televisão e no rádio, no intragável horário do TRE, para que os mais poderosos possam ter mais tempo para iludir e enganar o povo com as suas mensagens falsas e teatralizadas produzidas pelas agências de publicidade. Temos que fazer diferente nesta eleição de 2014. Ainda há tempo para você estudar e analisar a vida de cada candidato, mas não seja ingênuo e incoerente para ver apenas os do seu partido que você acha que é seu, porque de seu não tem nada, já que isto é burrice. Valorize a sua inteligência, porque só com inteligência o Brasil pode ter o futuro decente. O Jornal Rádio Fatos desta sexta-feira fica por aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Pois é, teremos um novo encontro na segunda-feira neste mesmo horário. Um excelente final de semana para todo mundo e até mais. Você ouviu o Rádio Fatos com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira neste mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá. Legenda Adriana Zanotto